O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o cronograma de publicações do ZARC, Zonamento Agrícola de Risco Climático para 2021. Para o mês de abril, estão previstos os plantios das culturas de amendoim, arroz sequeiro, arroz irrigado, citros e feijão primeira safra. Com o ZARC, é possível instruir o agricultor sobre qual a melhor época do ano para fazer determinado cultivo na região onde ele vive e trabalha. Com as informações do Zonamento Agrícola, o produtor tem menos risco de perdas na colheita por calor, frio, falta ou excesso de chuva, pouca ou muita disponibilidade de água no solo e altitude da plantação. Caso o agricultor tenha danos na safra, mesmo seguindo as recomendações do ZARC, ele pode ter acesso ao seguro rural e outros programas de crédito do governo federal e instituições parceiras. Waldir Pacheco para o Vida Rural MT.